O Centro de Educação Inclusiva e Acessibilidade não atende apenas alunos de escolas públicas de Canoas. O acolhimento se estende também aos familiares. Estamos sob a tríade da escola, família e aluno, né? Todos recebem a devida atenção. As escolas do município encaminham os alunos para nós fazermos uma avaliação e uma entrevista com os pais, né? Constatando a necessidade de um atendimento especializado, que aqui nós temos psicologia, psicopedagogia, psicomotricidade e fonoaudiologia. Somos todos professores da rede municipal com suas especialidades. Os alunos frequentam o centro no turno inverso ao da escola. São atendidas crianças e adolescentes com diversas deficiências, desde a educação infantil até o nono ano. Essa é uma das salas. Como o ensino aqui é diferente do tradicional, tudo é feito para chamar a atenção dos estudantes. É diferente de uma escola, né? Nós não trabalhamos naquele mesmo formato da escola. É um trabalho lúdico, com jogos, com música, né? Onde eles podem desenvolver as suas habilidades para estar lá na escola aprendendo de fato. Para as famílias, esse acolhimento é um grande diferencial. A Heloísa é mãe da Adriana e para ela, ter acesso ao centro é muito importante. A Adriana começou aqui em 2019, daí depois veio a pandemia, né? Mas a gente não deixou de fazer atividades porque a gente tinha online e foi maravilhoso nessa época também, porque não foi perdido, porque a gente tinha aulas de psicologia, a gente tinha aulas com a professora Vânia, que é a psicóloga, né? E então a gente não deixou de fazer um atendimento. Inclusive, foi muito bom porque eu tive mais contato ainda com a minha filha, né? Na época da pandemia. E pela desenvoltura da Adriana, a gente percebe o quanto faz bem para ela estar aqui. Uma dessas alunas que está aqui com a gente, que é a Adri, inclusive a Adri trouxe o microfone. A Adri, tu pode levantar um pouquinho para vir aqui conversar comigo ou tu prefere ficar sentada? Eu prefiro ficar sentada. Então a gente vem mais para esse ladinho aqui. Posso virar tua cadeira um pouquinho para o lado aqui? Pode. Olha, a Adri tem quantos anos, Adri? Dezenove. Dezenove. A Adri trouxe o microfone. Esse microfone tu usa para cantar em casa, né? Isso. E isso aqui custa caro ainda. É verdade, porque você tem que cuidar bem, né? É a minha avó que cumprou. Ah, que legal. A avó é legal. E eu estou com muita saudade dela. É bom ter avó, né? É. Agora me diz uma coisa, Adri. Quando tu vem para cá, o que tu gosta de fazer? Eu gosto de cantar, né? E dançar a dança do ventre com a Nájima Safi. Sabe, gente, a Adri, enquanto nós estávamos aqui conversando, a gente descobriu que a gente tem uma coisa em comum, que a gente gosta de samba. E ela cantou até um samba aqui para mim. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o povo feito de samba, pra gente sambar. Ah, galera, que vou passar! Go! NOOOOO!